Chegou por correio, esta belezinha. Vamos começar. Ó, que legal. Primeira mão. Boa. Caramba, maneiro aqui. Chaveirinho irado. Chapinha de circuito. Liza a tap dele aí. Show. E agora a criança. Ó, antes de abrir o pedal. Pô, cara, isso aqui é que eu acho irado. Produto Nacional se preocupando em fazer um menu irado, explicativo. Ó, que barato, cara. Nossa. Olha isso. Pedal desconstruído. Chassi, os componentes eletrônicos, placa, os switches, que nobes. Ah, que até as porcas, mano. Fio, tudo. Que barato, cara. A galera arrebentou nisso aqui. Ó, que bacana. Caraca. Guia do pedal de expressão. Cara, padrão gringo. A gente não tem mais nada que ficar fazendo comparação com gringo. Ah, padrão gringo. Padrão BR mesmo. Padrão Nacional. Top. Adesivo. Pô, irado, cara. Palheta branca. Palheta preta. Pô, irado, cara. Olha aqui. Ainda vem com uns pezinhos antiderrapantes. Irado, cara. De silicone. Agora vamos ver o bebê. Tchan, 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 tchan. Que nem? Meu irmão. Nossa. Nossa, olha o cheirinho. Cheirinho. Cheirinho de videogame antigo. Master System. Caraca, mané. Olha isso. Agora eu vou ter que ver o que eu vou fazer com o meu delay antigo. Delay da Muer Rico Pro que eu... Sinceramente eu não sei se eu vou vender esse pedal não, cara. Ele é bem legal. Ele é bem legal mesmo. Mas agora, minha preocupação. Vou ter que refazer toda minha disposição de pedais pra incluir esse garotão aqui, cara. Olha que barato esse pedal. Maravilhoso. Bom, então isso aí foi o unboxing super rápido e super legal de ter um pedal desse, fazer um unboxing desse pedal. Do Liza Tap Delay da caixalote irado. Galera, valeu. E é isso. Falou! tchau! Tchau! Obrigado.